E aí, pessoal, bom dia. Eu também, hoje vai ser minha primeira palestra, assim, com bastante gente, então estou um pouco nervoso também. Hoje eu vou falar sobre Yield no Ruby. A gente vê muito, a gente não vê muito Yield sendo usado nos códigos Rails ou Ruby puro, então vim aqui dar uma falada sobre isso. Meu nome é Fabrício Bezerra, eu estou trabalhando há dois anos com Ruby, eu trabalho na Rebase, antiga Campus Code, agora Campus Code, nós temos empresas irmãs, Rebase e Campus Code. Eu gosto de hambúrguer, lamen e esse bagulho de código. Eu não gosto de palavras difíceis, porque aprende muita língua. Eu encontrei o título dessa palestra Yield Yourself, que é um título que não tem nada a ver com nada. Eu estava escutando o Check Yourself do Ice Cube, então eu coloquei o título de Yield Yourself, mas não tem correlação nenhuma. Agora eu vou falar sobre o Yield e blocos também. O que é um bloco? Que é a parte que a gente geralmente vê. A gente tem aqui uns exemplos, 50 times do, que são 50 vezes fácil, então a gente tem esse do end, ou a gente abre o bloco com as chaves, então a gente tem esse 50 times, a gente abre chaves, put, o que a gente quer escrever ou qualquer código que a gente queira. A gente também tem com argumentos, que está entre o pipe, então cada item do map vai passar e vai executar o código do do, então tem um do ali embaixo, que eu acho que eu coloquei errado, mas tudo bem. E isso é o que a gente geralmente vê em Ruby. A gente vê o do em várias coisas, tem métodos que a gente nem sabia que aceita bloco, mas aceitam blocos, mas o que a gente geralmente não vê? Antes, o blocos do pode ser visto como uma função anônima no Ruby, como ela é, e a gente tem os argumentos e o corpo do bloco, uma comparação pode ser feita com o que o JavaScript faz, que ele recebe o argumento, as funções anônimas como argumento dos seus métodos, esse é um código válido no JavaScript, aliás, mas a gente não quer escutar sobre o JavaScript, né? A gente quer escutar sobre o Ruby. É, e a gente, o que a gente geralmente não vê no Ruby, a gente não vê o Yield sendo usado. É, claro que se for procurar bem em algumas aplicações a gente usa o Yield, mas geralmente no, a gente fazer uma aplicação Rails, a gente fazer uma aplicação Ruby, Ruby, a gente não usa o Yield porque, não sei, não tem necessidade. E aqui a gente tem um exemplo comum, um método com Yield, com um bloco. Então, a gente tem um método que Yielda, eu não sei se Yielda é uma palavra, um método, e embaixo a gente está chamando esse um método que Yielda, do, e embaixo a gente tem um código. Então, o Yield está executando esse bloco, e aí ele faz esse putz. E outro exemplo que temos é o método que Yielda múltiplas vezes, então a gente tem dois Yields, mas a gente só passa um bloco. Mas ele dá o putz duas vezes, porque eu estou dando um Yield duas vezes. E aqui também nós temos um método que Yielda, que passa argumentos para esse Yield. Então, a gente tem aqui uma string chamada yourCode, uma string chamada here, então a gente dá um Yield nesse método que passa yourCode here, e a gente pode acessar esses argumentos embaixo, do putz, yourCode, here, e esses argumentos estão disponíveis para a gente. E a gente também pode pegar o retorno desse Yield. Como eu falei antes, o do end ou a chave são uma função anônima, então elas também podem retornar valores. No Ruby, geralmente, a gente não vê o return, então tem um return escondido ali, mas o bloco está retornando uma string yourCode here, e está inserindo no detect no método. E o método está fazendo o putz do detect. Então, a gente pode retornar coisas do bloco, a gente pode retornar, e é claro que o método vai retornar o retorno do putz, que é nil, mas aqui eu coloquei o código que está sendo putado, eu acho. Então, também vou falar aqui de outros métodos do Ruby. Nós temos o YieldSelf, que ele dá o Yield no Self. Então, a gente tem aqui um... Quando a gente dá um Yield no Self, o YieldSelf, ele passa como argumento o nosso objeto que a gente está dando o YieldSelf nele. É um pouco confuso. Mas ele retorna o que tem no bloco, ele retorna do método. Então, a gente tem aqui um exemplo, uma string, a gente dá um .YieldSelf do string, que a gente está pegando o argumento, stringSplit. Então, no end ali, ele vai retornar uma array yourCode here. E ali a gente dá um... Eu estou dando um YieldSelf de novo, que na array, no string que virou array, eu dou um string.join e vira de novo o nosso string. Então, a gente está lá retornando... Essa utilização poderia só ter dado um split em cima, mas, para exemplificar, eu dei o string e split dentro do bloco, depois... A gente também tem o tap, que dá um YieldSelf, mas ele retorna a selfie depois. Então, a gente pode modificar o nosso objeto. A gente pode modificar várias coisas do nosso objeto. Geralmente, a gente vê isso em Rails, nos models. A gente dá um model.tap e muda vários valores do model. E para retornar o nosso model já preparado. Ao invés de fazer várias linhas, model igual, model ponto tal, igual. Essa é a minha bibliografia. Eu falei um pouco rápido, porque a minha palestra já não era tão longa. E está quase na hora do lanchinho, então o pessoal deve estar querendo bastante. Essa é a minha bibliografia. Eu peguei só de dois lugares. Depois eu vou disponibilizar os slides. Não tenho traduzido para português ainda. Como eu fiz essa palestra, como eu submeti essa palestra na quarta-feira, não deu tempo nem de tentar escrever alguma coisa em português para disponibilizar. E perguntas? Foi meio rápido, mas esse era o objetivo mesmo. Primeiramente, parabéns, né? Obrigado, colega. E eu te pergunto, eu não tive experiência com o Rubio, então, esse lance do Rio funciona como um retorno? Você vai colocar... É como é possível dar um retorno, só que eu posso usar várias vezes? Não. Deixa eu voltar aqui. A gente tem aqui um método que tem esse Rio de várias vezes. O que ele basicamente vai fazer? Você chama o Rio de e ele vai executar o bloco. Você chama o Rio de novo e ele vai executar o bloco de novo. Só que ele vai retornar o que fez no último bloco que ele fez. É mais algo do tipo, ele vai executar o bloco e vai retornar o que tem do bloco. Ele não faz vários retornos. Seria algo mais do tipo, eu vou executar esse código várias vezes. Ele não se importa com o que você está retornando dependendo da sua aplicação. Caso você queira retornar alguma coisa, você pode dar esse igual yield. Ele vai pegar o retorno do bloco e vai aplicar na sua variável. Só que depois você vai ter que mexer com algo dessa sua variável. Você vai ter que tratar ela. Posso fazer um complemento com a sua resposta? Pode. Parabéns pela palestra. O uso de blocos às vezes é... Pode confundir. Mas em Ruby, a última expressão do método é sempre retornada. Então se você tivesse o método soma, é a última linha por a soma de duas variáveis, você vai ter o resultado dessa soma. Você pode voltar ao seu slide. Então, como no yield, a última coisa que está sendo executada é o yield, então vai ser retornado nessa chamada o que foi gerado dentro desse bloco. Vamos supor que o yield lá dentro, ele está fazendo a soma de dois números ou transformando um número em uma string. Se o último retorno do método for o yield, então o retorno vai ser o que veio desse bloco. Então o yield, ele é como o seu nome mesmo? Fabrício. Fabrício. Perdão, Fabrício. Ele é como se fosse uma função anônima em JavaScript, uma função que você passa um callback, só que o Ruby tem um auto-return. Não sei se você conhece JavaScript. Ah, legal. Então no JavaScript você tem que declarar o return para o seu resultado. Então no yield seria assim. Então, só para complementar a sua resposta, porque como o Ruby tem essa característica de auto-retornar os resultados, o yield mais o uso de métodos acaba tendo o retorno do próprio bloco na chamada do método. Valeu, obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mas podia dar a mente mesmo ver o yield duas vezes ali. E queria saber, tem alguma diferença? Se eu tivesse uma declaração explícita na assinatura do método com blocos, eu poderia utilizar o bloco duas vezes? E se tem alguma diferença de desempenho entre utilizar o bloco e utilizar o yield? Pode fazer essa pergunta de novo. Tá, vamos lá. Se no lugar do yield, eu tivesse uma declaração explícita de bloco na assinatura do método? Essa é a primeira pergunta. Eu conseguiria utilizar ele duas vezes? E ele teria o mesmo comportamento do yield? A gente geralmente usa o bloco do yield quando a gente vai fazer uma... vai usar o bloco em outros lugares. Por exemplo, no map, por exemplo. No map, você não consegue... você poderia criar uma função map na sua própria classe e falar esse é o map que eu vou usar. Mas geralmente a gente usa o... essa... o yield para coisas que a gente vai usar em outros lugares. Por exemplo, o map você... geralmente você não precisa escrever. Você usa ele diretamente no seu código. Que já vem do Ruby. Então, eu acho que vai de como você está criando o seu código. Por exemplo, você não necessita criar um método com yield. Às vezes. Você pode criar só um método que já faz o que você quer diretamente. mas às vezes você quer criar um método mais genérico que você possa passar um bloco mas ele ainda coloca dentro de alguma variável ou alguma coisa assim. Acho que... não sei se você responde a sua pergunta. Eu também não. Mas é que pelo uso eu vi... obviamente, eu vi muito mais utilizado em templates, gerações de templates. porque... eu já vi muitos métodos que seguiam... olhando ali, por exemplo, se eu substituísse... ao invés de jogar só o yield ali na decoração da assinatura do método e colocasse um bloco ele parecia ter exatamente o mesmo efeito. Essa é o que meia dúvida. Daí eu falei... Ah, eu não sei quando... Exatamente. A boa prática pra mim se eu tivesse que escrever... Quer dizer, boa prática não. Se eu fosse escrever ou utilizar um bloco não utilizando o yield mesmo se fosse uma regra de negócio que eu pudesse fazer um closure, né? tipo alguma coisa... mudar o comportamento do método e eu passei no bloco. Mas, enfim, acho que eu... Tá tudo bem. Tá escolhida. E... Se eu passasse um bloco ali eu conseguiria executar ele duas vezes? Chama ele duas vezes? O yield você consegue... Você não pode passar um bloco depois de um bloco. Acho que ele diz que o Ruby não deixa você fazer isso. Você colocar 50 yields lá dentro ele vai executar o bloco 50 vezes. ou você fazer um loop que executa o yield várias vezes e coloca em várias variáveis que é basicamente o que um map faz. O map... Ele faz um loop no seu array e executa o yield várias vezes. Bem, obrigado aí pessoal. Desculpa pelo nervosismo. Eu fiz essa palestra meio na pressa. Não tive tempo de treinar antes também. Mas, obrigado aí por me escutar. Obrigado.